É Natal Do Natal ainda trago comigo Minha casa, meu lar, meu abrigo E os meus amigos Quero no Natal Coisas tão simples Pra todo mundo igual É Natal É Natal É Natal É Natal Natal é vida Lembra um menino Deus que desceu dos céus Pra nascer na manjedura Trazendo a grandeza da humildade O poder da fé E a singeleza da paz Inspire-se em Jesus Alimente seus sonhos E tente realizá-los E se de repente descobrir Que você não é o sonho que sonhou Não fique triste Inicio outro sonho A cada dia se preciso for Não só no Natal E os meus amigos Quero no Natal É 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 Natal Legenda Adriana Zanotto